Eu só queria ser normal, mas eu não sou, é só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior, te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Boa tarde, eu preciso compartilhar com vocês um vídeo de uma pequena solidária A Lécia, meu amorzinho, me mandou um vídeo agora, hoje mais cedo E olha só, gente, a Lécia desde pequenininha já sabe que a gente tem que ser solidário E olha isso, próxima história Tá feliz? Te ajudar? Tá? Tem bastante coisa, as bonecas favoritas, ó Olha que lindas Estão em bem estado Estão em bem estado, né? Vamos lá pra uma outra criança, vai ficar feliz, né? Final de semana chegou, mas a gente não pode esquecer que no sul as coisas continuam devastadas A tragédia lá continua E hoje, inclusive, dia 11, sábado O Manapoc, que eles possuem várias lojas em São Paulo Tá fazendo um trabalho pra recolher água, kit higiene E vão enviar numa carreta para o centro de distribuição de Porto Alegre Então, Manapoc, parabéns pela iniciativa Vou até marcar eles aqui E continuem doando, pessoal Mulheres e crianças estão sendo estupradas nos abrigos no Rio Grande do Sul Sim, os casos de abusos sexuais aumentam a cada dia Diante disso, o Survivor e o Me Too Brasil se juntaram e criaram o primeiro Gente, pra quem não sabe, aqui em casa tem uma comelona e um que não come muito Só que agora ele tá acostumado e apaixonado pelas comidas do Chef Bob O Diego tem probleminha gástrico, ele não pode comer qualquer ração Então agora ele tá comendo comidinha mesmo, de verdade, né, filho? Batatinha, arroz, carlinha E ele não gosta de ser filmado Desde que eu voltei do BBB, ele ficou antipático pras câmeras E aqui, cadê seu risão? Tá vendo? Nem olha As crianças comeram Aí eu pedi Mãe, pra mim, de olhos, que eu mereço Essa semana foi puxada É, agora eu vou fazer uma coisinha aqui, amor Tá comendo É, agora eu vou fazer uma coisinha aqui, amor É, agora eu vou fazer uma coisinha aqui, amor